Gente, começando mais um jogo, South Park, a fenda que abunda a força, apresentado por Mielis Kun, seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. O que é isso, mano? Nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger. Não serve meu carro, seu filho da puta! Mas os super-heróis foram divididos por questões políticas. Somos dois universos em guerra. Mas a guerra não salvará nossa cidade. Só me empresta a viagem no tempo. A lenda é só tempo distante. Quando o novo reino unificou um reino, destroçado por um cajado, mudou-te. Oi, querido. Carabocamã! Não temos tempo a perder. Tenho que voltar. Preciso mudar a presente. Encontrar a gigantinha. E só assim. Talvez eu consigo mudar o que aconteceu. A todos nós. South Park. The Fractured Butthole. The Fractured Butthole. Gente, começando o vídeo. Os mouros estão atacando. Tem mouros por toda parte. Não deixe que cheguem a nossa base. Carginho demais. Já tomaram caixão ou copa? Ah! Colegas, me tragam da base. Faz alguma coisa. Acabei com os mouros. A armadura deles é forte demais. São capacete de ciclista. Mas cadê o rei? Sua privada. Conquista desbloqueada. Conquista desbloqueada. Fala. Conta. Fico feliz que nosso filho tenha feito tantos amigos em tão pouco tempo. Viemos aqui pra nos esconder. Mais amigos só vão trazer mais problemas. Deixa de ser paranoico. Tenho que parar com essa coisa. Você não era assim. Ah, corta essa porra. É só assim Which one relaxe Eu acho de tanto ouvir as suas merdas, caralho! Ah, e aí, João? Não tinha te visto aí. Os seus amigos estão lá em baixo. Vá lá brincar, anda! Ah, meu Deus, esse controle não dá... Ah, meu Deus, que misericórdia com esse controle aqui. O controle fica desconectando, sem mais nem menos. Ele tá tudo ligado aqui, ó. Esse cabo azul vai até o Xbox One. Meu senhor, esses bons noixentos estão tentando invadir o castelo Copa. Tem que lutar contra eles. Você é a nossa única esperança. A janela! Como assim? Você mal chega na cidade e já é rei? Você não passa de uma bichinha! Vai, rei, vai! Dá uma lição neles, milord! Vamo ver se você gosta disso, reizinho! Nosso rei é imbatível! Derruba eles, rei! Não podemos detê-los! Não podemos detê-los! Chame as guarda... Uau! Vocês viram aquilo? O rei é incrível! Os poderes deles são incomparáveis! Não vão vencer todos nós! Que? Caiam fora logo! E aí, como assim? Era pra eu ir primeiro! Nada disso! O rei tem vontade em combate, então vá primeiro! O rei tem vontade em combate, então vá primeiro! Mostra pra eles, meu rei! Ah, essa humanidade! Relaxa, eles são os vilões! É! Manda ver, rei! Nosso rei ri dos seus golpes patéticos! Vamos lá! Vamos lá... Ah, cara! Não se pode subjugar um louro. O triunfo será dos mouros Esse moleque é forte Os guardas da corte sombria são o mando de bicha Vai se foder Ah meu Deus, esse controle é misericórdia Felizmente a Microsoft inventa esse negócio de pilha E a pilha acaba num dia Vamos, temos que entrar na casa do carma Sai da frente se não quiser morrer, vamos arrombar a porta Não dá Ah é, e por que não? Porque tudo aqui na frente é lava Ah, fala sério, tudo isso aqui é lava? Aham, toda essa parte aqui é lava, não dá pra passar Merda Merda, vamos entrar Não dá, eles estão falando que a entrada toda é feita de lava Mas isso não vale O que vamos fazer, meu rei? Agora, agora vocês morrem Libertem o dragão Um dragão? Agora fodeu Esse é o rugido do dragão Ele tá puto Bem, vamos lá Vamos lá Vamos lá Preparem o Sopro de Dragão! Sai da frente do Pafo de Fogo! Não termine o turno na área que ele vai acertar. Vamos lá! Se você tem um ataque de Sopro de Fogo, nosso rei tem o Martela do Reino Divino. Prepara o Fogo! Eu errei, apertei RB. Vocês não vão deter o rei? Carro! Carro! Não brinquem no meio da rua, pirralhos do caralho! Tá limpo! Como eu dizia, vocês não vão deter o rei! Ele é todo poderoso! Pelo amor de Deus! Por que esse controle fica desconectando, fera? O controle fica desconectando, gente! Entendo um negócio desse! O que é isso? Olha só o bug que dá Puta que merda jogar assim, não tem nem como jogar assim Estou segurando um ar, não sei onde é que tem que empurrar aqui Ah tá aqui brother Eu achei que o rei ia dar um salto maneiro, mas ele só fez aquilo Controle desconecta né, puta que merda Mentira, a ira dos mouros cará sobre vocês Tinha as mãos deles seus hereges, libertem o bardo senão vão ter que lidar com o nosso rei O rei? Dizem que ele matou um dragão com um golpe só É isso aí, e se vocês não... Oh, oh, calma aí, cadê o mago? Acho que ele estava com vocês Não, ele enviou um pedido de socorro daqui O mago já era Eu me chamo Guaxinim E eu vim do futuro Cara, a gente não vai brincar disso É, já deu, vai, perdeu a graça Perdeu a graça Uma onda de criminalidade e gatos desaparecidos achola no tempo Eu sabia que a única esperança era reunir a equipe Não vale vontade de brincadeira assim, cara Ah, meu Deus, o computador desliga sozinho, sem mais nem menos Tem um gato em perigo E ele é a chave para a gente encontrar o novo sindicato do crime Do futuro Sindicato do crime? Acho que o Guaxinim e amigos não da coça Queria que os amigos da Liberdade encontrassem o gato desaparecido Recebessem a recompensa de 100 dólares E ganhassem mais fã para a franquia de super-herói deles Fanda-se os amigos da Liberdade É isso aí Fofuxinho Tem algum brinquedo seu fazendo barulho lá no porão Vamos, amigos do Guaxinim Peguem suas tralhas e se apresentem no esconderijo do Guaxinim No futuro Guaxinim, amigos, avante Foi mal, galera, vocês estão fora A gente está brincando de super-herói e vocês são bandos de idiotas Ah, meu Deus do céu Que coisa nojenta A gente podia ir lá para casa Vamos salvar aqui Tem que ir em missão, brother Não sei qual é assim Ah, você ficou aí fora Infelizmente o Eric trancou a porta para que eu não entrasse Ele deve ter anotado a senha em algum lugar por aqui Não sei qual é a senha em algum lugar por aqui Ah, você fica aí Amém. O que é isso? Tá aí o código, ó. Sim, policial. Parece que alguém colocou lava na porta da minha casa. Bem, não está quente, mas... O meu filho disse que eu vou morrer se eu tentar atravessar. Foder, mãe. A gente tem vindo. Raine, você vê se a caçorete saiba de alguma coisa. Isso não basta, mosquito. Temos que agir antes dos amigos da liberdade. 100 dólares de recompensa. Sabe o que isso pode fazer pela nossa franquia de super-heróis? Esse gato parece bem velho. Vá ver que ele morreu em alguma sarjeta por aí. E, Palmana, será que eu tenho que te lembrar que agora os amigos da liberdade têm 100 seguidores no Instagram? Nós temos três. Nós cinco e o Britona, que é ruivo. Essa é a chave para finalmente derrotarmos aqueles putos. Mas para onde a gente começa a procurar? Aquele gato pode estar em qualquer lugar. Temos que nos dividir. Mosquito, verifique todos os parques da cidade pelo ar. Pode, nem já. Mosquito, decolando. Vipo, mana, veja o gato tapete numa árvore qualquer. Vou secundando as bocas de lobo, Supercrap. Supercrap. Passo rápido. Eu conto com sua super-velocidade para chegar na prefeitura e dizer que ainda estamos no caso. Não esquenta, Guaxinim. O passo rápido... Chega lá. Num... Num... Num estante. Vamos falar aqui com ele. Supercrap. Supercrap é o Guaxinim. Câmbio. Supercrap, cadê você, porra? Repito, caralho, cadê você, Supercrap? Ah, que ótimo. O sistema de segurança se dá frifado. Caralho, que porra. Cidadãos comuns não podem entrar no esconderijo do Guaxinim. Estamos brincando de super-herói e você não é super-herói. Então, cai fora, tá? Ah, tá legal. Olha, pode assistir a gente atuando como super-heróis desde que não atrapalhe. Faça alguma coisa de útil. Me traz o dispositivo de Staffanet. É sério que você não consegue esse dispositivo de Staffanet? Super-heróis usam o modo de expressão. Achei que nunca fosse conseguir. O dispositivo de Staffanet se ativar. Que mesmo sendo um super-herói, hein? Brincar com os grandões? Bem, talvez. Talvez você possa ser útil. Senta aí, então, seu babaca. Vejamos as fichas que o mosquito puxou. Puta que pariu. Qual foi a criatura que escreveu isso? Tá bem, pra brincar de super-herói, você tem que ter uma personalidade de herói. Aí, você pode preencher a sua ficha no Guaxingran. Você já tem uma conta no Guaxingran? Cacete, você nem sabe o que é o Guaxingran, né? Bem, a gente pode criar um pra você. Mas que merda. Vamos ver. Primeiro, temos que escolher uma classe para o seu personagem. Assim como... Brutalista. Velocista. Como você é novato, só dá pra escolher uma das três por enquanto. Brutalista. Brutalista. Só fosse nada de sério. Uma boa escolha pra você. Tá bem, babaca. Mas agora... Temos que descobrir que passar doendo assombra sua vida. Todo super-herói tem uma história intrigante. E é com isso que os super-poderes ganham significado. Vamos voltar para quando você era bem jovem. Mais uma noite clara. Como em tantas outras, você não consegue dormir por saber que é diferente das outras crianças. Você vai até o espelho. Você olha pra ele e se sente só. E de repente... Um barulho. Você jura ter ouvido a sua mãe gritar por socorro. Você sai do quarto. No corredor, você vê dois intrusos na porta do quarto dos seus padres. Você sabe o que é capaz de derrotar. E então, aciona a sua super-força pela primeira vez. Senta o herói brutalista. Você encerra seus punhos e se prepara para a briga. Você remateu o demócio de invasor com um rápido golpe brutal. Vamos lá. Virar um super-herói. Ainda fraco e rívidão. Estava tudo sob controle. Mas outros dois malfeitores entraram na briga por trás. Você se vira para encarar os novos inimigos. Você investiu contra eles. Apertando o A aqui. Apertando o A aqui. O que é para fazer? Eu estou percebendo. Olha o controle quebrou para cá. A unice do seu golpe de bastador fez com que um batesse no outro. Você acha que é forte? Você não é para para os meus poderes de... Cracudo. O primeiro intruso voltou para a briga fazendo com que você ficasse cercado. Agora você está cercado, garoto. O que você vai fazer agora, super-herói? Mas quem pegou eles foi você. Com a execução de uma poderosa bomba intestinal. Mas que nojo! Ai, eu não aguento mais. Haha, um dos ladrões passou tão mal que acabou perdendo. Rega! Enquanto um fugia, o maior e mais bruto se aproximava. Ele lança os punhos contra você. Mas, a cada golpe, ele só revelava o que estava oculto. Algo completamente brutal. Hehe, do caralho. E você dá uma churra nele. É nóis, brother. Por que ele caceta? E você está no quarto dos seus pais. E o que você vê ao abrir a porta, muda a sua vida para todos sempre. E levou você a ser um herói. Você chegou tarde demais. Porque quando abriu a porta, você viu? Você viu seu pai comendo a sua mãe. Nossa, essa é uma história bem pesada. Você combate o crime por nunca ter chegado a tempo naquela noite. E viu seu próprio pai, aquele em que você mais confia, comer a sua mãe. É como uma fora no tempo, que jamais será aconselhada. Beleza. Agora que você é um super-herói, tenho uma missão pra você. Quero que ande pela cidade. Entende arranjar quantos seguidores puder no Guaxingrão. Só assim, nessa franquia, vai conseguir sobreviver. Ela é exibada. Ela é exibada. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não estiver inscrito, siga-me no Twitter e Facebook e até o próximo vídeo.